Aos seguidores e leitores do blog Rafael Nemtz, tivemos há pouco um contato com a secretária municipal de educação, professora Mara Rebelo, sobre as novas informações de retorno das aulas pela manhã desta sexta-feira, o governador do estado manifestou-se favorável ao retorno das aulas no estado do Rio Grande do Sul, começando pelos pequenos, pelas nossas crianças, ensino infantil e depois ensino fundamental, o município de Santiago estava aguardando algumas definições do Supremo Tribunal Federal e agora, no começo da noite desta sexta-feira, a secretária Mara Rebelo respondeu alguns questionamentos do blog Rafael Nemtz sobre o retorno ou não das aulas em Santiago. Secretária, seja bem-vinda. Qual as informações que a senhora nos traz sobre o retorno, Santiago, volta às aulas, como que fica a situação aqui na nossa rede municipal de educação? Oi, Rafael, tudo bem? Então, Rafael, como a gente teve hoje a divulgação do decreto do governador anunciando essa possibilidade para o estado do Rio Grande do Sul, nós automaticamente iniciamos um alinhamento dentro da nossa administração e com os nossos diretores das nossas escolas, tanto das EMEIs quanto das nossas EMEFs, né? Porque, de acordo com o decreto, a educação infantil está liberada para o retorno e dentro das nossas EMEFs, a pré-escola, o primeiro ano e o segundo ano do ensino fundamental. Então, nós conseguimos realizar na tarde de hoje já uma reunião com as direções das nossas EMEIs e realizar um alinhamento com as EMEFs. E por prudência, Rafael, porque eu acredito que ainda alguma decisão judicial vai acontecer durante a semana que vem, nós estruturamos da seguinte forma. Na próxima semana, nós vamos, então, abrir as escolas dentro dos plantões que já vinham sendo realizados e, ao mesmo tempo, irá ir realizando as adequações necessárias para o retorno, então, e realizando reuniões com professores, reuniões com as famílias dos alunos, né? Lembrando que esse retorno para as famílias não é obrigatório, as famílias que sentirem segurança vão retornar, as famílias que desejarem permanecer no remoto vão permanecer. Também vamos obedecer ao modelo do distanciamento controlado, obedecendo a distância de acordo com cada tamanho de sala de aula. Então, tudo isso vai ter que existir, essa preparação. Então, prudentemente, nós adequamos com os nossos diretores que, dentro da nossa rede, vai existir, sim, a possibilidade de início das atividades presenciais com essas etapas que constam no decreto e, com isso, na próxima semana, nós alinhamos as escolas, realizamos as adequações e preparamos para que aconteça, então, de uma forma muito segura essa possibilidade de início. E aí, então, no dia 3 de maio, nós podemos iniciar com o jardim, nas nossas EMEIs, né? E nas nossas EMEIs com a pré-escola. No dia 10 de maio, a gente inicia nas EMEIs com a etapa do maternal 1 e 2 e nas EMEIs com o primeiro ano. E no dia 17 de maio, inicia, então, nas EMEIs a etapa dos berçários 1 e 2 e nas EMEIs o segundo ano. Lembrando, mais uma vez, obedecendo a todos os critérios de distanciamento. Esse planejamento, Rafael, é no sentido de que tudo se mantenha como está, né? Que não haja nenhuma decisão judicial. Por isso, então, esse período de uma semana, porque como hoje é sexta-feira, nós precisamos desse período até mesmo para aguardar, né? Se haverá ainda ou não alguma coisa, alguma situação nesse sentido de judicialização. Já tenho conhecimento que o CPR está entrando com uma ação, né? No sentido de não retorno. Também a gente tem que lembrar que o próprio governador do estado entrou com uma liminar no STF para imunizar os profissionais de educação. Isso também ainda não tem retorno, que é importante. Seria muito importante nós retornarmos já com os professores imunizados, né? Com todos os profissionais imunizados. Mas também acreditamos que é possível, sim, realizar as atividades com muita segurança. Então, nesse momento, é um momento de prudência, né? De aguardar não iniciar já na próxima segunda-feira, em função de toda essa situação que é nova para nós, né? E que foi determinado no dia de hoje. Então, eu fico à disposição. Pensamos, juntamente com a nossa equipe da secretaria e com os nossos gestores, que essa seria a melhor forma, né? De estarmos proporcionando esse retorno. E acreditamos que tudo que vier daqui para frente vai ser no sentido de melhoria das adequações, né? Enquanto isso, a gente fica no aguardo dos próximos dias. Essas decisões que ainda teremos pela frente, né? Lembrando, Rafael, que quanto as escolas de educação infantil, que fazem parte do nosso sistema municipal de ensino, que são a Escológica e a Anjinho Travesso, as duas direções já se manifestaram hoje à tarde, que estão aptas ao retorno na próxima segunda-feira. Então, elas já retornam, estão habilitadas a retornar pelo decreto do governador, e devem, então, estar iniciando as suas atividades na segunda-feira, já da próxima semana. E nós, na nossa rede, né? O início das atividades vai se dar somente a partir do dia 3 de maio, obedecendo o cronograma que eu divulguei, né? De forma muito prudente e aguardando todas as decisões que ainda virão. O início das atividades vai se dar somente a partir do dia 3 de maio,